Fala galera, hoje é dia de Gavião Arqueiro, Minha Vida Como Uma Arma. É uma história da Marvel, escrita por Matt Fraction e desenhada por David Aja e Javier Polido no ano de 2012. Clint Barton vulga Gavião Arqueiro, herói, vingador, péssimo em relacionamentos. E Kate Bishop vulga Gavião Arqueira, Aventureira, Jovem Vingadora e Arrasa nas Festas. Essa é a descrição dada aos dois personagens principais nessa série que reinventou o Gavião Arqueiro, apresentando uma visão única e mostrando a vida de Clint Barton quando ele não tá sendo um vingador. Eu já fiz aqui vídeos de origem de Clint Barton e de Kate Bishop, então seria interessante se você assistisse esses vídeos antes de continuar esse daqui, pra conhecer melhor cada um deles e entender em que momento da vida eles estão aqui. Por isso, o link pros dois vídeos tá aqui na descrição. Mas se você já conhece os dois gaviões, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos pra história, senta aí! A história começa com uma cena que parece ruim. Isso é o que pensa Clint Barton ao relembrar do momento em que ele despencava de um prédio em Nova York, onde cada impacto até chegar no chão tem um preço. Então nesse momento no hospital, onde o médico começa a lista de ferimentos, que vão desde costelas quebradas até uma pélvis despedaçada, Clint nos mostra que, na verdade, isso é ruim. Seis semanas depois, o gavião arqueiro tava recuperado e pronto pra sair do hospital. E irritado por ser levado numa cadeira de rodas, ele larga aquilo e o enfermeiro que o levava no meio da rua, e agora sim, ele tava pronto pra ir pra casa. Clint pega um táxi, mas abandona o veículo no meio do caminho por causa do trânsito de Nova York, e decide andar até o seu apartamento. E quando ele chega, encontra o dono do prédio, Ivan, junto da sua chamada gangue do agasalho de ginástica, despejando uma família do seu condomínio. Clint quer ajudar e tenta negociar com Ivan, mas ele triplicou o aluguel pra que a família não conseguisse pagar e fosse expulsa mesmo. E isso tava em contrato, então não tinha nada que Clint pudesse fazer. Naquela noite, assim como em várias outras noites, os moradores fazem sempre uma confraternização no topo do prédio, e nesse dia, os vizinhos do gavião arqueiro demonstram preocupação com a onda de despejos que vem acontecendo, e temem em pensar quem pode ser o próximo. Disposto a evitar que isso aconteça, Clint Barton se dirige até um cassino clandestino da máfia naquela noite chuvosa. Na entrada do local, Clint chega comendo um pedaço de pizza, mas dá aquilo pra um cachorro que tava por ali. E então, ele mostra a grande quantidade em dinheiro que tem, pra assim ser liberado pra participar daquela noite de jogos. Ali dentro, Clint encontra Ivan e a gangue do agasalho de ginástica. E então, ele joga a sacola cheia de dinheiro na mesa onde estavam, e diz que vai pagar pelo aluguel de todos os moradores do prédio. Mas Ivan diz que não vai aceitar aquilo. Ele realmente tem a intenção de despejar todos, pra que possa vender o prédio por um valor muito maior. Clint fica irritado ao ouvir isso, e agora, ele tava obstinado a fazê-lo aceitar. De um jeito ou de outro. Assim, uma confusão começa, onde ele até atira cartas nos capangas da gangue do agasalho, e uma briga generalizada se inicia. Claramente, em desvantagem numérica, Clint é arremessado pela vitrine do local, e se vê forçado a fugir, enquanto a gangue do agasalho o perseguia. Um dos capangas dispara, e acerta um tiro de raspão no braço de Clint. E quando ele vai disparar de novo, aquele cachorro que recebeu o pedaço de pizza pouco tempo antes, ataca os homens de agasalho, salvando a vida de Clint. Mas irritados com o cachorro, os criminosos o chutam pro meio da rua. Clint vê isso, e volta. Ele tenta chamar a atenção dos carros, até atirando uma moeda pela janela de um deles, pra evitar uma tragédia. Mas isso não é o bastante. E o cachorro é atropelado. Ensopado, baleado, e com o cachorro ferido nos braços, o gavião arqueiro corre pra um veterinário de plantão, pra tentar salvar a vida do animal que o salvou mais cedo. Mas o cachorro perdeu muito sangue, e vai precisar de uma cirurgia. As chances de sobrevivência são baixas, mas Clint diz pra que eles façam de tudo pra salvá-lo. O problema é que enquanto espera o resultado da cirurgia, Clint é encontrado por Ivan e pelos seus capangas. E antes que eles dissessem qualquer coisa, Clint vai pra cima deles. Irritado, principalmente pelo que fizeram com o cachorro, Clint faz um ultimato pra Ivan. Já que ele quer vender o prédio, então ele vai comprá-lo. E, queira ele ou não, Ivan vai aceitar essa oferta. Assim, o homem vai embora, ao mesmo tempo que o veterinário vai até Clint, e diz que o seu cachorro tava bem. A cirurgia foi um sucesso, mesmo o animal tendo uma pélvis fraturada, algumas costelas quebradas, e de ter perdido um olho. O cachorro sofreu bastante, mas resistiu. Talvez, assim como Clint Barton fez a vida toda. Por isso, ele decide ficar com o cachorro. E o veterinário vê na coleira o seu nome. Dizia Flecha. Mas Clint diz que vai pensar em algo melhor. Um tempo depois, Kate Bishop, a gaviã arqueira, vai até o apartamento de Clint, onde o encontra com o cachorro batizado por ele agora como Lucky, ou chamado por aqui como Sortudo. Mas, ela percebe que Clint tava inquieto. Era porque ele tava investigando uma coisa. Ele viu pelas ruas o chamado Código dos Vagabundos. Uma linguagem que os criminosos usam, que ele aprendeu quando era do circo. São sinais pintados pela cidade pra avisar que algo grande envolvendo o crime tava prestes a acontecer. O gavião percebeu que vários desses símbolos começaram a aparecer por Nova York. E logo, vai acontecer um evento de gala que vai apresentar um show do Cirque du Nuit. Então, eles precisam ir pra lá. Infiltrados no evento, então, os dois percebem que os convidados são do alto escalão do crime de Nova York. Nomes como Coruja, Madame Máscara, Cabeça de Martelo, Lápide e Rei do Crime estão entre os convidados. No evento, antes da apresentação do circo começar, Clint e Kate se preparam, sabendo que algo tava por vir, e colocam óculos escuros pra ver o espetáculo. Acontece que quem faz as apresentações é um criminoso chamado Mestre do Picadeiro. E então, o Gavião Arqueiro percebe que tudo aquilo é uma armação. Maynard Tibald é o Mestre do Picadeiro e comanda o Circo do Crime. E quando Clint vê o homem que atira facas, ele percebe o seu estilo e sabe de quem ele aprendeu aqueles movimentos. Era de Jax do Kesney, o homem conhecido como Espadachim, o seu antigo mentor. Nesse momento, o mestre do Picadeiro começa o golpe e hipnotiza toda a plateia, deixando seus capangas roubarem todo o dinheiro e joias dos convidados. Além do cofre do hotel onde o evento tava acontecendo. Graças aos óculos, os dois gaviões não caíram no domínio mental do criminoso, então eles se preparam pra impedir tudo aquilo. Kate vai até o camarim, onde consegue derrotar uma integrante do circo e rouba o seu disfarce. Enquanto Clint vai até os fundos, no cais, onde as coisas roubadas eram carregadas num tipo de lancha. O problema é que antes de poder fazer qualquer coisa, Clint é encontrado e atacado. Capturado então, o gavião arqueiro é confrontado por aquele outro aprendiz do espadachim, que diz que mesmo ele também tendo sido ensinado pelo melhor, ele não vai estragar aquele espetáculo. E então, o aprendiz ordena que os seus homens levem aquele vingador pra longe dali, pra não deixar rastro, e que matem Clint Barton. Mas antes que os capangas do circo consigam fazer qualquer coisa, Kate Bishop sai do seu disfarce pra ajudá-lo. Com flechas perfeitas, Kate consegue soltar Clint das amarras e ele nocauteia aqueles homens, chamando a atenção de todos no circo. enquanto os dois gaviões conseguem correr e cair na área da piscina do hotel. E assim que eles caem, Kate dispara suas flechas e ela atinge os olhos do mestre do picadeiro. Assim, deixando o vilão cego pra sempre. Mas ainda faltava confrontar o aprendiz do espadachim, que chega pra uma luta mortal de espadas, seguindo o código dos espadachins. Mas Clint não seguia esse código e ele simplesmente atira uma flecha especial que rebate numa parede e o golpeia na nuca, deixando aquele homem nocauteado. Com isso, os dois gaviões vão embora pelo cais naquela lancha carregada de pertences e dinheiro dos maiores criminosos de Nova York, numa espécie de ladrão que rouba ladrão. O problema é que um tempo depois, percebendo do golpe que sofreu, o rei do crime diz aos outros criminosos que eles foram roubados por um vingador e eles deveriam tomar uma atitude com relação a isso. Assim, Clint fica marcado pela máfia. Depois de tudo isso, com tudo mais calmo agora, Clint e Kate conversam sobre como a parceria deles funciona, como Kate é focada e inteligente e Clint oferece que ela se mude pro seu apartamento e assim se torne definitivamente a sua aprendiz e a sua protegida. E Kate aceita, porque além de aprender mais sobre a vida de um vingador, eles têm muito que resolver ainda pelo mundo todo, mesmo que seja uma boa começar pelo seu bairro primeiro. Depois da mudança, Kate e Clint decidem organizar as flechas especiais que tem. Pra isso, Clint sai pra ir atrás de uma loja de adesivos pra identificar as flechas pelo nome e pela função. Só que antes de encontrar as etiquetas, Clint encontra uma garota com o carro dos seus sonhos, um Dodge Challenger de 1970. Clint então desvia da sua busca por etiquetas e pergunta se o carro tá à venda. E a dona, uma jovem ruiva e muito bonita, diz que tudo é negociável. Então, ele decide comprar o carro, mas pergunta se ela pode lhe dar uma carona até um banco e depois pra uma loja de etiquetas. Mas, depois que eles vão pro banco, eles desviam do caminho quando param no apartamento dela por alguns minutos. A garota então agradece pela compra do carro e diz que tem um avião pra pegar urgente. E Clint então, em tomo de brincadeira, pergunta em que tipo de problema uma garota como ela se meteu pra vender o carro e pegar um avião urgente. E antes que tenha alguma resposta, a gangue do agasalho de ginástica invade o quarto e começa a disparar contra os dois. Em menor número e completamente sem roupas, o gavião arqueiro é nocauteado e a mulher é levada pela gangue. Em alguns minutos, ele retoma a consciência e Clint liga pra Kate Bishop pedindo a sua ajuda pro resgate da moça e do seu novo carro. Até porque as suas coisas ficaram lá dentro, inclusive com uma flecha rastreadora. Assim, Kate chega no seu fusca roxo e parte atrás do Dodge Challenger. Dentro do outro carro, enquanto para num semáforo, o membro da gangue do agasalho que dirigia diz pra garota ruiva que ela não deveria ter roubado aquele carro, porque agora ela tava morta. Mas antes de continuar, o fusca de Kate se aproxima e acerta o carro em cheio. Assim, Clint recupera aquele carro e dispara uma flecha pastosa pra deixar aquele capanga preso ali no asfalto. E com a garota amarrada no banco de trás, Kate dirige o mais rápido possível, porque outros quatro carros da gangue do agasalho correm atrás deles Nessa fuga, Clint usa o máximo de flechas que consegue, todo o seu arsenal com flecha explosiva, flecha de cabo, flecha bomba de fumaça e até uma flecha foguete. O problema é que mesmo se livrando de três daqueles carros, o quarto os alcança e os dois carros capotam no meio de uma ponte. Clint bate a cabeça e apaga por um momento e quando desperta, o integrante da gangue tá mirando uma arma pra ele e outra pra Kate enquanto Kate mira uma flecha no capanga. O homem quer que Kate lhe entregue aquela mulher ruiva e o carro e Clint grita dizendo pra que Kate solte a flecha e no meio do impasse ela faz isso ela dispara pra cima numa das vigas da ponte. Achando que venceu aquela disputa o capanga comemora mas ele é acertado na nuca e é nocauteado assim como Clint já tinha feito um tempo antes por isso ele batiza aquela de flecha bumerangue. Com isso resolvido por enquanto eles vão embora e então naquela noite com o seu novo carro completamente destruído Clint Barton deixa a misteriosa ruiva no aeroporto sem saber o seu nome e nem porque ela tava sendo caçada. E depois disso tudo antes de ir embora ela se despede e o beija. E é claro que eles vão se ver de novo no futuro. Algum tempo depois durante um dos churrascos no topo do prédio de Clint Kate pergunta quantas pessoas o gavião arqueiro já matou. Clint fica incomodado com a pergunta e o vizinho churrasqueiro diz que Clint nunca matou ninguém ou ele não seria um vingador. E antes que possam se aprofundar no assunto o aeroporto aviões da SHIELD aparece e pega o gavião arqueiro. Dentro da aeronave ele é informado pela diretora Maria Hill e pelo Capitão América que uma fita de vídeo da Operação Eucrita foi roubada e eles têm informações de que em 72 horas a fita vai a leilão na ilha de Madripor. Assim Clint volta pra casa já de noite e diz pra Kate que tá sendo enviado numa missão muito perigosa e ele deve ir sozinho. Ela não pode ir junto dessa vez. aquilo era assunto pra um vingador. Com isso Clint se despede e vai até Madripor. Chegando lá Clint pega um táxi mas Madripor é o paraíso dos criminosos e quando ele cochila o próprio motorista do táxi tenta roubar sua carteira e Clint acorda pra evitar isso mas não evita que outros ladrões de rua o roubem e eles levam a sua carteira e os seus documentos. mesmo assim Clint vai até o local onde vai acontecer o leilão no Pérola de Madripor o maior hotel de luxo da ilha mas ao entrar no cassino do lugar ele é imediatamente capturado. Clint Barton é interrogado e torturado numa sala escura por homens que querem saber o que ele faz ali até que a Madame Máscara aparece e ela mesma interroga o gavião. assim ele fala que tá ali pra dar um lance numa fita porque o conteúdo da gravação é ele matando uma pessoa um vingador cometendo um assassinato por isso a fita vale muito pra Shield a Madame Máscara então encontra com ele um cartão de crédito sem limites dado pela agência pra fazer os lances e ela agora tava disposta a comprar essa fita. Pouco tempo depois então o leilão tava prestes a começar com os convidados como a Hydra a Ima o Rei do Crime o Mandarim e vários outros criminosos e quando os lances começam na casa das centenas de milhões a Madame Máscara usa o cartão da Shield e dá o lance de um bilhão de euros batendo qualquer outra oferta. Assim ela volta com a fita em mãos pro seu quarto e tira sua máscara. E nesse momento a gente vê que aquela era na verdade Kate Bishop que amarrou a verdadeira Madame Máscara e roubou a sua identidade pra resolver essa situação. Enquanto isso amarrado num outro quarto e cercado de ninjas do tentáculo Clint se lança contra a janela do hotel pra uma queda livre. E enquanto isso acontecia Kate assistia aquela tão desejada fita e vê o gavião arqueiro matando um ditador chamado Duque Fenn. Mas o barulho causado por Clint alerta os seguranças da Madame Máscara que entram no quarto onde Kate tava e descobrem a farsa. Clint ainda em queda livre não tava ali sozinho porque a Shield tava de suporte e o gavião arqueiro é resgatado nesse momento por Maria Hill num tipo de moto voadora. E juntos eles conseguem se desfazer dos ninjas do tentáculo que os perseguiam. E enquanto isso a verdadeira Madame Máscara reunia todos os integrantes do leilão pra revelar a farsa criada pela gaviã arqueira. Mas ela é interrompida pelo gavião que invade o salão naquele momento sendo levado por Maria Hill e com uma flecha de impacto ele destrói as janelas e pula pro resgate da fita e de Kate. E mesmo cortando o pé ao pisar num caco de vidro os dois gaviões enfrentam vários integrantes da Hidra da Ima e correm em busca daquela fita que ficou no quarto da Madame Máscara. Só que enquanto eles tentavam fugir rápido dali a própria criminosa surge e dispara atingindo o peito de Clint Barton. Mas felizmente ele estava preparado pra isso e usava por debaixo da roupa um colete à prova de balas. Assim a salvo e insegurança dentro do aeroporto aviões da SHIELD agora e com a fita recuperada Kate diz que está decepcionada porque Clint disse que nunca tinha matado e ele mentiu. Mas na verdade ela estava enganada. Clint Barton realmente nunca matou ninguém. Acontece que a operação Eucrita foi realizada e quem matou aquele ditador foram os fuzileiros navais norte-americanos. Mas pra proteger o nome dos envolvidos na operação a SHIELD gravou versões falsas. Uma com o Capitão América uma com o Wolverine e uma com o Gavião Arqueiro assassinando Duke Fenn. E essas três versões falsas foram deixadas com pessoas suspeitas de serem agentes duplos dentro da SHIELD com o intuito de que o verdadeiro agente duplo sumisse com essa fita se revelando como traidor. Então Clint na verdade foi uma isca e ele sabia disso. Ele aceitou fazer esse trabalho. A única coisa agora então é que Clint não precisa mais fazer esse tipo de coisa sozinho porque Kate Bishop sabe que ele é um herói e ele precisa saber que pode contar com ela pra qualquer outra missão. E é desse jeito que termina a história. Minha vida como uma arma é o início de uma das se não a melhor fase nos quadrinhos do Gavião Arqueiro. Aqui as histórias saem da grandiosidade dos combates que os Vingadores tem que enfrentar pra colocar Clint Barton e Kate Bishop em conflitos mais urbanos onde eles até tentam manter uma vida entre aspas normal mas que acaba não sendo nada tranquila. O grande destaque aqui é a interação entre eles as ações os diálogos as sacadas então a leitura dessa fase vale muito a pena. A escrita é inteligente o humor é leve e descompromissado os personagens são ótimos inclusive com destaque até pro cachorro que no futuro ganha edições exclusivas que são até mesmo premiadas. E por todo o desenvolvimento que o personagem vai ganhando aqui com essa fase a gente entende o motivo de um homem comum só com um arco e flechas fazer parte de uma equipe como os Vingadores. E inclusive essa fase é a base pra atual série Hawkeye da Disney Plus. A arte do David Aja é maravilhosa e encaixa muito bem com o quadrinho mas quando muda o desenhista aí a gente percebe como a queda é brusca. Mas fora isso o roteiro é muito bom e a narrativa é ótima diferente do padrão cada edição parece ser um tipo de missão diferente mas é como se fosse um episódio de uma série onde no fim dessas pequenas jornadas você termina conhecendo muito mais a personalidade de cada um e vai vendo que alguns eventos começam a se conectar. Por isso que eu falei que esse é só o começo. Inclusive pra falar um pouco mais sobre essas próximas edições isso é história pra outro vídeo. Então é isso se você ainda não é inscrito se inscreve no canal deixa seu like se você gostou me segue nas redes sociais pra ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos muito obrigado valeu e até mais e até mais. Vamos lá.